Pronto? Pronto. Vindo os filhos de januário, pra o centenário do Ararimpe festejar. Que a nossa festa não vai ser de candeia, já tem luz que alumia, que os homens mandou dar. A nossa festa não vai ser de candeia, já tem luz que alumia, que os homens mandou dar. Quero louvar o grande este lugar, Luiz Pereira, Dona Bárbara de Alencar. E o barão que não sai da lembrança, que mandou buscar na França São João e Baltazar. E o barão que não sai da lembrança, que mandou buscar na França São João e Baltazar. Cadê senhor aí, cadê madrinha neném, dona e dona na Nova Santa, na Ibaia. Cadê seus sete senhorinha dos canários, pra cantar com januário, São João com alegria. Cadê seus sete senhorinha dos canários, pra cantar com januário, São João com alegria. Meu araribe, meu relicário, eu vim aqui rever meu pé de serra, beijar a minha terra, festejar seu centenário. Viva Luiz Gonzaga! Valeu, viva! Que coisa linda!